Só existem dois tipos de laboratórios de metrologia, são os laboratórios acreditados e os laboratórios rastreados, independente de qualquer atividade, seja ela de calibração ou de ensaio. Apesar de só existirem esses dois grupos de laboratórios, a diferença entre eles é pouco falada abertamente. Isso dificulta a vida das pessoas que estão tentando contratar os serviços de metrologia, e até mesmo daqueles que estão atuando na área. Isso faz com que sempre exista aquela velha dúvida de qual laboratório contratar, ou até mesmo se um laboratório é melhor que o outro. Assiste esse vídeo até o final que você vai entender de uma vez por todas a diferença entre esses dois tipos de laboratórios, que são os laboratórios acreditados e os laboratórios rastreados. Então, como é que você tá? Eu sou o Cresivando, e você precisa entender de uma vez por todas que existe um único órgão responsável pela acreditação dos laboratórios. E é justamente o Inmetro, um órgão do governo federal, é ele quem diz se um laboratório pode ser acreditado ou não. Aliás, não é o Inmetro, viu? É a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, mais conhecida como Segecre. Como a Segecre faz parte do Inmetro, a gente vai ficar só no Inmetro mesmo, viu? Pra ficar mais fácil de entender e não bagunçar tudo. Ah, Inmetro significa Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Isso hoje, porque esse nome já mudou e pode ser que mude no futuro. E no mundo ideal, no Brasil ideal, o Inmetro seria responsável por calibrar todos os instrumentos, realizar todos os ensaios e análises do país. Não era nem pra existir todos esses laboratórios de metrologia. Era só pra existir o Inmetro e ponto. E como isso não é possível no mundo real, na prática mesmo, o Inmetro não dá conta de atender todo mundo. Por isso que surgiu esse monte de laboratórios. E aí passou a existir o Inmetro como órgão supremo, reconhecido internacionalmente, e os meros de laboratórios. E pra que todo mundo saia ganhando e a roda gire, a solução foi atestar a competência desses laboratórios. Pra que os resultados fornecidos por esses laboratórios, também sejam válidos internacionalmente. E é isso que chamamos de acreditação. O Inmetro vai nos laboratórios e verifica se eles são bons, se eles são confiáveis. Uma vez constatada essa competência, o Inmetro permite que os laboratórios utilizem este selo, que basicamente está dizendo, pode contratar esses laboratórios, que é o mesmo que está me contratando. Com isso se cria uma rede de laboratórios altamente competentes, capaz de atender todo o Brasil. Pra calibração, esse conjunto de laboratórios forma o que a gente chama de RBC, que é a Rede Brasileira de Calibração. Já para ensaios, é a RBLE, que é a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio. É bom deixar claro que a acreditação não é obrigatória. Isso quer dizer que os laboratórios precisam procurar o Inmetro voluntariamente para serem acreditados. E é até compreensível não tornar esse processo obrigatório, porque além de ser muito difícil, é muito caro. Quando o Inmetro vai auditar os laboratórios, ele vai verificar se eles estão atendendo a todos os requisitos da norma NBR ISO IEC 17.025. É uma norma extremamente complexa, porque além de abranger toda a parte gerencial dos laboratórios, ela abrange a parte prática. E atendendo a essa norma, sendo acreditado pelo Inmetro, se garante a famosa rastreabilidade dos resultados. Ou seja, os resultados fornecidos por esses laboratórios acreditados, são compatíveis com o Sistema Internacional de Unidades. Os resultados são compatíveis com qualquer laboratório acreditado no mundo. Como tudo é muito bem organizado, existe essa hierarquia a ser seguida. O Inmetro está aqui, e os laboratórios acreditados estão aqui, logo abaixo. Os laboratórios acreditados usufruem de muitas vantagens, como os seus resultados serem aceitos em outros países, como eu acabei de falar. Aumento da confiança do cliente, já que o cliente sabe que um especialista independente avaliou o laboratório. E é claro que pode ser utilizado como marketing para vender mais. Tem um detalhe que você precisa ficar muito atento, porque quem é acreditado não é o laboratório, é o serviço. É o serviço oferecido pelo laboratório. Calma, calma, não se desespere que eu vou te explicar melhor. Vamos supor que um determinado laboratório realiza a calibração de paquímetro, de manômetro e de balança. Desses três serviços, ele solicita a acreditação apenas para a calibração de manômetro. Então, vamos supor que ele passou na auditoria do Inmetro, e agora ele é acreditado para a calibração de manômetro. Ele só vai ser acreditado para esse serviço, e só. Os outros não são acreditados. Ele não é acreditado para fazer calibração de paquímetro, e nem acreditado para calibração de balança. Aí o laboratório, pelo fato de ser acreditado para realizar a calibração de manômetro, ele não pode, em hipótese alguma, vender no mesmo pacote que ele realiza a calibração acreditada de paquímetro e balança. Não pode de jeito nenhum. Aí se o laboratório quiser acreditar esses dois serviços em um futuro, ele vai ter que chamar o Inmetro novamente. Aí o Inmetro vai lá, avaliar, auditar esse laboratório, para tentar constatar a competência nessas atividades também. Se constatar a competência, bem, o laboratório vai ser acreditado. Se não constatar, bem também. O laboratório pode viver só oferecendo o serviço de calibração de manômetro acreditada, e as outras não. Agora, para saber se o serviço que você pretende contratar é acreditado ou não, ou você pergunta direto para o laboratório, ou você entra no site do Inmetro. Lá tem todas as informações necessárias para você analisar na hora de contratar um serviço de metrologia. Então, vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira consultar. Agora vamos para a parte polêmica da coisa. O negócio está esquentando. Além dos laboratórios acreditados, também existem os laboratórios rastreados. Eles se auto-denominam assim, porque foi uma forma que eles encontraram de minimizar os impactos da não acreditação, de não poder utilizar aquele selinho do Inmetro lá, que é poderoso. Ao invés de falarem para os clientes que não são acreditados, assim na lata, eles falam que são rastreados, porque soa melhor. Entendeu? Só que é o seguinte, existem muitos laboratórios rastreados, que seguem a risca 17.025. Tem metrologistas competentes trabalhando, tem sistema de gestão da qualidade funcionando e muito mais. Só não são acreditados ainda. E como consequência, eles não podem utilizar o selo do Inmetro de acreditação. Na maioria das vezes, é porque o próprio preço da acreditação é muito alto e eles não têm como pagar. Também pode acontecer do laboratório oferecer um serviço que nem o Inmetro é especialista. Aí vai ficar sem acreditação. Vai fazer o quê? Nesses casos de laboratórios rastreados, o problema vai ficar na mão do cliente. Porque como é que ele vai saber se um laboratório está funcionando corretamente? Mas calma que eu vou te dar duas soluções para isso. A primeira é você confiar no laboratório e seja o que Deus quiser. A segunda é você como cliente ir até o laboratório e fazer auditoria e constatar que aquele laboratório é competente. Nesse caso, você está fazendo exatamente o papel do Inmetro. E aí se você constatar a competência do laboratório, pode contratar. Por que eu estou falando isso? Porque basicamente você está acreditando naquele serviço. E se o laboratório é competente, se ele executa aquela atividade corretamente, os seus resultados são rastreados. Eles são compatíveis com o Sistema Internacional de Unidades. Ele entra lá naquela cadeia que eu mostrei no começo do vídeo. E o melhor é que normalmente, esses serviços oferecidos por esses laboratórios rastreados, eles são bem mais baratos. Agora, se você não sabe nada de metrologia, não tem expertise, não tem como você ir fazer essa auditoria. Não tem como você ir lá saber se um laboratório é bom ou não, se você não é qualificado. Só vai te restar confiar cegamente no laboratório, ou partir direto para um laboratório acreditado. A grande diferença entre os laboratórios acreditados e os laboratórios rastreados é basicamente essa. O laboratório acreditado, você passa por Inmetro, a responsabilidade de ir lá verificar se aquele laboratório está funcionando conforme o figurino. E é lógico que isso vai custar, ó. Já os laboratórios rastreados, ninguém independente foi lá verificar isso para você. Ou você confia no laboratório, ou você vai lá e verifica como eu acabei de falar. Mas é sempre bom o cliente verificar o laboratório que pretende contratar, independente se ele é acreditado ou não. Como sempre tem gente que faz a coisa errada, pode ter laboratório que arrume tudo só para aquele momento da auditoria com Inmetro, e depois deixa tudo para lá e começa a fazer as coisas de qualquer jeito. E se o resultado de medição for bem crítico para o seu processo, eu acredito que vale a pena esse esforço. E se você gostou desse vídeo e gosta do canal, como eu sei que você gosta, faça como essas pessoas maravilhosas e considere virar um apoiador, é o primeiro link aqui na descrição. Tá bom? Valeu! Eu acabei me despedindo e esqueci de falar das novidades, mas eu vou falar para você que ficou aqui no final do vídeo. A gente lançou a nossa loja de produtos metrológicos, com camisas e canecas com temas para metrologistas, só sobre esse nosso universo, e eu tenho certeza que você vai gostar. É loja.canalmetrologia.com.br. Além da loja, a gente lançou também uma plataforma de cursos online. Nessa plataforma, a gente fez o nosso primeiro lançamento de cursos, que é um curso de análise crítica de certificado de calibração. Excelente! Você pode ir lá conferir, porque esse curso é ministrado pelo Pedro Paulo Noverino do Rosário. Ele é escritor desse livro aqui de metrologia excelente, tá? Então acessa cursos.canalmetrologia.com.br, tá bom? Então conto com o seu apoio também. Um beijo!